O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 26º Enangrade. E aqui comigo está o professor Carlos Roberto de Araújo, que é coordenador das oficinas pedagógicas que o evento está promovendo. E ele também é diretor de administração e finanças da Enangrade. Tudo bem, professor? Tudo bem. As oficinas fazem parte já da programação da Enangrade, já é uma tradição do evento. Qual o objetivo dessas oficinas? Bom, antes de falar propriamente do objetivo da oficina, eu gostaria de ressaltar o momento ímpar que a profissão está vivendo pelos 50 anos. Parabenizar o Conselho Federal de Administração e os conselhos regionais dos estados por essa grande motivação e essa grande movimentação que está ocorrendo em todo o Brasil. E dizer da importância da integração do Conselho, que cuida da nossa profissão, com a Enangrade, que cuida do ensino da profissão. O que é que acontece com a Enangrade? Se a Enangrade não trabalhar na formação do administrador, certamente o Conselho terá administradores não tão de boa qualidade após a graduação. Porque o Conselho vai ter o contato maior com o administrador depois da graduação, que ele efetivamente vira um profissional. E a Enangrade tem que acompanhar esse ensino. No Tocante, as oficinas, eu acho que você ressaltou bem, nós começamos a pensar na oficina porque nós temos 500, 400 participantes num Enangrade desse. E, obviamente, você coloca isso tudo num auditório e dificilmente você tem uma integração maior, porque fica uma coisa muito impessoal. As palestras, claro, tem uma importância muito grande, mas as oficinas, elas promovem uma integração entre o participante e o palestrante e entre os próprios participantes. Então, eu acho que o melhor e o mais forte disso tudo é a integração, a democratização da informação do processo de ensino. Então, as oficinas, elas acabam contribuindo para a melhoria do ensino e da administração? Sem dúvida nenhuma, pela troca de experiências. Por exemplo, você vem de uma universidade do norte, do sul, e aí você coloca ali a sua experiência, quase como um estudo de caso. Eu coloco a sua experiência. Aí o colega que vem de outra região, ele anota aquela experiência, ele troca informações com esse colega que está fazendo as suas explanações e dali já vão surgir integrações, surgem grupos e ali começa essa troca. Então, é fundamental a oficina para a prática da gestão e a troca de experiências entre os participantes. Quais os resultados que os organizadores da Enagrade esperam alcançar com essas oficinas? Esperamos que esse resultado seja o mesmo dos anos anteriores. Ou seja, nos anos anteriores, sucesso total. E também nós pedimos sugestões para as próximas da oficina, a próxima do próximo Enagrade, no ano que vem. E os participantes dão sugestões daquilo que eles gostariam de ouvir. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos discutindo coisas como sustentabilidade no ensino, nós estamos discutindo metodologias de ensino, nós estamos tendo, assim, oportunidade de discutir um pouco do Enagrade, que vem aí, que é claro que assusta a todas as instituições de ensino que estão sendo avaliadas agora, após o dia 20 de novembro, se eu não estou enganado, 22 de novembro. Então, isso tudo está sendo discutido aqui, e as pessoas, os participantes, trazem as suas, vamos dizer assim, as suas angústias. E nós tentamos suavizar esse processo e fazer com que ele se sinta mais acolhido. Então, nós esperamos que realmente aconteça o que for de melhor para o resultado do Enagrade e das oficinas. Muito obrigada, professor. O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 26º Enagrade. Acompanhe a transmissão ao vivo do evento até o dia 27 de outubro no canal oficial do CFA TV no YouTube. O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 26º Enagrade e das oficinas. O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 26º Enagrade e das oficinas. O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 26º Enagrade e das oficinas. O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 26º Enagrade e das oficinas. O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 27º Enagrade e das oficinas. O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 27º Enagrade e das oficinas. O CFA TV está em Foz do Iguaçu, no 27º Enagrade e das oficinas.